E agora você acompanha aquilo que acontece pelo mundo em um minuto no Giro de Informações. No estado de Pernambuco, cerca de 6.650 pessoas estão desabrigadas, principalmente na região metropolitana do Recife e Mata Norte. Autoridades penambucanas anunciaram que até agora, 106 pessoas foram encontradas sem vida. A defesa civil alerta a população para permanecer atenta, sobretudo nas áreas de risco devido a novas chuvas. Os socorristas ainda buscam desaparecidos. A Rússia denunciou nesta quarta-feira um risco de conflito com os Estados Unidos por causa da ajuda militar enviada à Ucrânia. O Washington anunciou o envio de mais armamentos a Kiev, avaliados em 700 milhões de dólares. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Haidkov, disse que qualquer entrega de armas que continue ou aumente faz crescer o risco de tal acontecimento. Já a Ucrânia afirmou aos Estados Unidos que não vai usar as novas armas fornecidas pelo país para atacar a Rússia. John Feeder, vice-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, disse que o Washington não acredita que o sistema de armas defensivas atenderá às necessidades de Kiev. E afirmou ainda que a Ucrânia está sendo invadida pela Rússia e não o contrário. E afirmou ainda que a Ucrânia está sendo invadida pela Rússia e não a Ucrânia. E afirmou ainda que a Ucrânia está sendo invadida pela Rússia e não o contrário.